Meu nome é Heloísa Correia E galera, o vídeo de hoje vai ser o que? A gente vai voltar porque eu tenho qualidade Eu vou fazer uma festa surpresa no meu vô, meus títulos, eu vou gravar as noites brincando, etc Então eu vou tomar banho agora e já volto Então galera, agora eu estou invisível, mas eu vou aparecer de roupa e tudo em 3, 2, 1 Pronto galera, já estou de blusa, já estou de short Mas eu acho que esse chinelo não vai rolar Então bora lá fazer ele, puf, desaparecer Prontinho, agora o outro Uma melicinha para arrasar Tá, mas está me faltando alguma coisa O cabelo Prontinho Agora estou esperando secar Mas O meu olho está estranho Meu, se desistir O rímel Então, peraí Agora mesmo Vai ficar pronto Ficou bem melhor Agora o outro Ficou bom Agora só falta tirar uma foto E pronto Não O batom Mas tem uma varia de cor Mas tem uma varia de cor Cores, mas eu acho que eu vou usar essa Gente, eu quero ficar Vou passar uma corzinha no olho Mas eu não sei que cor Que cor será eu? Tem várias cores Mas eu sou criança E eu não posso ficar usando muito Dica do dia Eu acho que eu vou usar um branquinho Ou uma cor de pele Vocês vão ver agora Eu sei um branco muito claro Agora vou tirar uma foto Então, galera Vai ser assim Ah, vou ficar aqui no rumo de nada Porque foi escuro Ficou claro Eu vou esperar chegar lá Quando chegar lá Eu Agora vou mostrar isso E aí E aí Boa noite. Muitos anos de vida Parabéns pra você Nossa data querida Muitos felicidades Muitos anos de vida Viva! Viva! É isso que não é! É! É fiqui! É fiqui, é fiqui! É hora! É hora! É hora! Rá! Tis! É hora! É hora! É hora! Eu não me deixo de dar Muitos anos de vida Vai ser abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Já foi abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor Que o Senhor já derramou o seu amor Que o Senhor já derramou o seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Agora faz do silêncio Do mal mê nem vocês Obrigado, Senhor Abre a sua casa Abre a sua casa Abre a sua casa Deixa eu ir pra cá Abre a sua casa Para desviar um... Nossa Aqueles franceses Abre a sua casa Abre a sua casa Abre a sua casa Abre a sua casa Não tem problema É, ok Abença a você Abençada querida Muitas felicidades Muitos anos Quem fuma aí? A Maerset e ele fuma A Maerset e ele fuma A Maerset e ele fuma Parabéns pra você Nessa data Delícia Muita felicidade Chegando Parabéns pra você Nessa data Felicidade Muita felicidade Viva 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 É pique É pique É hora Alice Alice Só pra velinha Só pra velinha Alice Eu só Pesquinhos Olha só É você Vai Tá Alice Cadê a porta? Gostou? Não 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 Mas você Vira um pedacinho Como foi um Um aniversário É Não foi muito grande Não teve salão de nada Mas foi em família Foi o melhor tema Tinha pessoas Tinha várias Tinha nossa família de sempre Ok? Então deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha Beijo e tchau, tchau